Tô meio branco, né? Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Qual com essa cara de solo? Hoje é feriado, quinta-feira, 8h49 da manhã Passamos pelo primeiro dia de detox Ontem eu fui dormir consideravelmente cedo, às 11h Eu postei o vídeo e fui dormir Eu tava cansado, eu ainda tô meio cansado hoje E é isso Acabou, já ouvi Hoje a gente vai testar o segundo dia Como funciona O detox em si, ele é dividido em três receitas Vamos dizer, fixa E cada receita tem uma opção extra Caso você queira tomar Então é uma coisinha assim E aí aqui tem uma receita E são três Três dias assim No quarto dia eu vou repetir o primeiro dia E assim vai Mas aí eu tenho as opções E aí eu posso explorar essas opções caso eu queira A gente vai fazer o segundo dia E ele é mais ou menos parecido Então acho que pelo que eu entendi assim Os cafés da manhã ou shakes Eles têm a mesma semelhança Muda alguma coisinha E hoje a gente tem coisinhas de girassol aqui Vamos lá Então esse aqui é o meu liquid Uma coisa bem engraçada Que a couve Não só eu senti Mas todo o universo que tava aqui em casa Ontem sentiu que tava Parece um podridão Engraçado Porque ela não tá feia Ela tá bonita E vamos lá Então um punhado de couve Aceito ideias pra como guardar essas coisas No botinho Só que eu tenho um punhado de espinafre Uma salsa Um mão verde siciliano descascado Três punhados de... Três a quatro punhados de mertilo Não temos tanto mertilo assim Vamos usar Vou colocar todo esse punhado aqui de mertilo E isso é caro menina Isso é bem caro Aí nesse suco de laranja eu posso alterar pra água Ou água de coco Ou cenoura Semente de abóbora Então semente de abóbora é assim É assim Um punhado de semente de abóbora Uma banana Que foi a metade do primeiro dia Hoje tá Hoje tá criando esse negócio E aí vamos pros temperos Isso aqui de canela E umas bolinhas de pimenta preta Bastante né É bastante ó Por conta da maçã Que causa bastante volume Agora vamos bater E vamos ver Se o gosto mudou A cor desse ficou meio feia Sabe É... Ficou meio marrom Assim Que porra Mas ó Mas ó Eu vou colocar no meu potinho Grande propaganda Tá Vamos experimentar o gosto agora Bem de pertinho Bem de pertinho 3, 2, 1 Fico mastigando Porque tem Pequenos pedacinhos ainda Hum Acho que por conta Da cúrcuma Ele fica bem Lácido Mas tipo Fresquinho Sabe É meio parecido Esse se chama Magic Shake Ele é meio parecido Com o outro Mas né É ok A ideia de fazer detox E falar Ai que longe Vai ser ruim Não É ok Se você já acostumava Beber sucos verdes No passado Não vai ser um problema Então tá A mais disso Eu vou comer dois ovos E Bora trabalhar Uuuu Oi Siri Hum Set um timer Por 30 minutos Ok 30 minutos E contando Thank you Oi Então Horário do almoço Vocês já sabem Mas dessa vez Eu já cortei tudo Pra não ficar toda essa palhaçada De ficar gravando E grava Então agora É o horário da Salad Hum Como eu já havia comentado Essa é uma dieta Não é uma dieta É um detox Bem restritivo Então ele Peraí Vou colocar vocês Num tripé Então Eu fico Vou ficar Vai mudar O meu corpo vai mudar Basicamente né E Hoje Nossa Tá bem claro Pera Ah Tá no automático Então Hoje Na hora do trabalho Eu tinha que fazer algumas coisas Fiz Beleza E eu tava com tanto sono Tanto sono Tanto sono Que eu até falei Galera Tô fazendo um negócio Tô com muito sono Galera É uma colega Que trabalha comigo né Então eu tava com muito sono hoje Então a gente vai fazer outra Outra Salada Hoje Uiii A gata toda nervosa Isso aqui é pra minha família Mas Hoje é feriado de Corpus Christis né E geralmente as ruas ficam bem decoradas Olha como é aqui na Polônia Vou mostrar Pra vocês Bem bonito Pera Deixa eu ver se eu não caio Quer dizer A câmera não cai não Ai tá quente Então Temos já O alface Aqui o espinafre Então a gente vai ter hoje também Algumas beterrabas E beterraba menina É difícil né Cortar Não que seja difícil É ok cortar Mas Você Fica todo manchado Olha que linda Ai hoje temos os rabanetes Ai os rabanetes Eu vou jogar eles assim Também Na laterine Ok Certo Aí Tem manteiga Hoje também Então é uma colher de manteiga Tudo certo Vou colocar a manteiga aqui Um pouquinho aqui Um pouquinho aqui Meu Deus Um pouquinho aqui Não entendi o rolê da manteiga Mas tem Tem que estar na receita Vamos Tomar E aí Taca ali Essa galera aqui Então aqui Dando uma Ui Eu sempre jogo fora né Porra É caro Duas colheres de óleo E dois punhados Assim De Como é o meu dia? Então dois punhados De amêndoa Então vamos deixar As amêndoas assim No centro Acho que são muitas amêndoas já E Dois punhados De azeitonas pretas Um punhado É mais ou menos assim Deixar a azeitona preta aqui E um pouquinho aqui Separadinho Vamos deixar tudo num canto Que te parece? Tá bonita? Tá legal né Claro que na barriga Isso fica tudo diferente Fica tudo misturado assim Vamos fazer uma foto bonita Ó Fica bonito Não fica? Tirar um pouquinho do zoom Ah tá legal né? Então agora é a hora de comer Tchau! Olha eu fora de casa No parque Vim trazer um livrinho Pra passear E eu É... Deixa eu tentar só Esconder a câmera aqui Eu acho que não vai dar pra sentar Hoje num parque Porque tá um matagal Ó Tá vendo? Aqui Aqui não dá pra... Ó Agora tá bonita Essa é a visão De um parque Nossa Mas tá lotadinho Um pouquinho Mas a gente vai ficar aqui Nesse morro Parado No meio do matagal Ali é a universidade Ó De arquitetura Olha como tá Paradinho E eu trouxe Esse livro aqui Que eu comprei Quando eu fui no Brasil E nunca li E aí eu trouxe Um... Um chazinho Com água E é isso E aqui que ficaremos Por algumas horas Porque hoje vai escurecer Lá pelas nove Oi Queria colocar vocês Num canto diferente Pra ver um outro Um outro angle Mas não vai tá rolando Ó o medo De eu quebrar minha câmera Ah Vamos fazer um conteúdo Pra internet Quebra a câmera Vai ser perfeito Beleza Chegamos ao final De mais um dia Hoje realmente Eu tô com bastante sono É... Tô com sono Basicamente isso Não tenho o que falar Estou me sentindo um pouco Estressada Comigo mesmo É... Vamos lá Pra mais um... Mais um jeito Tá com um pepino Metade de um pepino Ou um pepino pequeno, né Eu gosto de pepino Aí... Qual que é o problema Com a banana? Sempre a metade de uma banana Cascar um limão na faca Muito savage Uá, quase arrancando a cabeça do dedo Eu digo isso porque eu descasco geralmente limões No... Não é aquela coisinha de descascar Então um punhadinho de farboesa Que no caso vai ser esse inteiro Desse negócio Lavado Tá? Aí vem até um negocinho Pra coisar aqui E me... Faça um pouquinho Que delícia! Suco de cenoura Aí... Do suco de cenoura A gente vai pegar um punhado de nozes Que é novo Nozes no negócio Dois punhados de nozes Então um punhado é tipo... Assim... Eu espero, né E nozes é uma coisa chique, né A gente comia... Nozes só no final do ano Era tão... Difícil abrir uma noz E aí... O que mais? Curco, uma pro Dessa vez eu vou cozinhar aqui Não quero lavar outro negocinho Eu me senti levemente solteirado Cheirado, nervoso Tô com sono, na verdade E... As bolinhas de pimenta Novamente... Certo? Tudo isso aqui, ó E... Vamos virar certinho Porque ele encaixa E aí... Ele só liga se tiver tampa Porque ele faz um estalinho, ó E bora bater Assim, ó Se eu der uma pulsada E aqui... A gente vai colocar Umas batatinhas Eu pesei São 120 gramas Eu posso até 170 E aí eu tenho Esse babadinho aqui Que eu aperto Isso E... Aí ele vai fazer o negócio Temos mais um suco marrom Não dá pra ver Mas é meio verde marrom Hoje não tá tão bonito E aí aqui eu coloquei um pouquinho de água Pra limpar E aí é isso Eita Ah, tá doido, menino? 15 minutinhos Uma batatinha assadinha E... Como a gente diz aqui na Polônia Nasdrovia Então Esse me lembra outra coisa Na verdade É bem... Esse é... É feio, mas é mais gostosinho Não sei Então é isso, pessoal Muito obrigado por terem assistido esse vídeo Se você gostou Não se esqueça de se inscrever nesse canal Dá um like E nos vemos amanhã Até mais Tchau, tchau